O advogado explica de hoje com o doutor João Freitas, vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, né? Quando a gente fala de direito de família, doutor João, e principalmente quando a gente entra no assunto pensão, realmente muita gente tem dúvidas e hoje a pergunta é o pai precisa pagar pensão alimentícia ao filho mesmo que a guarda seja compartilhada? Sim, Janaína, é uma polêmica, é uma discussão essa, porque a guarda compartilhada, ela compartilha o direito dos dois, tanto pai e mãe, em assistirem a educação dessa criança, os direitos, as obrigações, enfim, a manutenção dessa criança. Então, aquele que foi determinado em pagar a pensão alimentícia, independentemente desta guarda ser compartilhada, ele ou ela é obrigado a pagar a pensão, inclusive sob pena de prisão. inclusive, assim, a gente tem muitos casos, né, e relatos de mães ou de pais, né, que falam que ah, eu paguei tal coisa pro filho, o outro paga o passeio, o outro paga coisas a mais, isso entra nessa listagem pra abater a pensão ou não? Não, não. O valor da pensão, ele é colocado tudo ali dentro, então ele coloca escola, é, esporte, lazer, alimentação, moradia, então se por um acaso o pai quiser pagar algo por fora, é por mera liberalidade dele, a não ser que isso esteja decidido no acordo de alimentos desse casal. Agora, se ele não pagar a pensão, o que acontece? É, passou o vencimento, é sob pena de prisão, até três meses de pensão em atraso, então o pagamento em não sendo feito será sob pena de prisão, então não tem como negociar isso, né, o pai tem sim, o pai ou a mãe tem a obrigação de pagar essa pensão na data do seu vencimento. No caso, quando a mãe paga a pensão, qual que é a situação? Mesma coisa, a mesma coisa, hoje em dia, tanto o pai como a mãe, as regras são idênticas. Quem tem, não, você vê que não guarda compartilhada, nem sempre quem está com esta guarda é obrigado a pagar a pensão, então aquele que é obrigado a pagar a pensão, sim, este se não pagar, ele será preso. Perfeito, bom gente, são esclarecimentos muito ricos, né, pra todas as situações aí que muita gente passa, então se você tiver alguma dúvida, eu sempre digo, procure um advogado da sua confiança. Obrigada, doutor João. Obrigado a você.